Salve galera, boa pra nós, começando mais um vídeo aqui, continuação do nosso projeto montadinha, certo? E tá aqui as duas câmeras que faltou colocar na bike, certo? Vamos colocar essas duas câmeras aqui, certo? E na sequência vocês acompanham tudo aí, a gente vai colocar cabo, capa, garupa E ela vai sair andando daqui, tem que comprar corrente também, certo? Então, eu tô aqui, vou pôr as duas câmeras, certo? Aí depois a gente vai colocar o restante das coisas Acompanha aqui, vai ser tudo num vídeo só, certo? Mas tudo no estralar de dedos, ó, as câmeras tá aí Então vamos que vamos, montar as duas câmeras aqui Vamos que vamos, atualização precisa aí, certo? Atualizar tudo pra vocês, ó Já tá semi montada, certo? Vamos que vamos E o bike vai ficar essa visão aqui nos bike vlog, ó Nossa, faz tempo que eu quero uma visão dessa nos bike vlog, hein, tropa Vamos que vamos, né? Vai ficar pureza, acompanha, rapaziada Ó, já colheu os adesivos também Coloquei uma coroa maior na frente, certo? Vamos que vamos, ó Vai que tá parado Olha a enrolamentada Tá zero o enrolamento daqui, ó Aqui, vamos agora tirar as rodas aqui Colocar essas duas câmeras que ainda aqui, tá? Lembrando que ela é aro 26, tropa Ó 26, tá? 1.9 até 2.1 Que ainda Aqui vamos Galera, já tirei aqui, certo? A roda pra fora aqui Estamos sacando o pneu Deixar só um lado A câmera já tá aqui, ó, no padrão, certo? A bomba também já tá aqui Arrumei a bomba, tava quebrada Certo? Essa bombinha aqui é guerreira, hein, tropa, ó Dele grau de bike Vambora Aqui ainda tá soltando aqui já, ó Padrãozinho, né, filho? Tá ligado Deixa eu ver se nós falamos com uma só Só tô com uma sófia aqui, ó Só um lado, você não vai soltar Só esse lado aqui Boa tarde, irmão, beleza? Galera Câmera dianteira colocada, certo? Agora vamos só colocar aqui no garfo Aí vou tirar de trás ali agora E também fazer a mesma pegada Já coloquei a câmera aqui, ó Biquinho retinho Não pode deixar o bico torto, certo? Porque senão fica zoado, né, mano? Tá ligado? Eu vejo as bikes da rapaziada aí Tudo com o bico torto, mano Como consegue, mano? Não sei como, né, mas Fazer o quê? A nossa tarjetinha aí Vambora montar aqui a da frente E agora Tirar essa roda de trás aqui Colocar a câmera nela Galera, agora estamos aqui Na roda de trás, certo? Já soltamos um lado aqui, ó Certo? Os dois soltamos esse lado aqui Já colocamos a dianteira Daqui a pouco a gente vai encher Certo? Aqui a câmera aqui, ó Quem ainda fez? Zero, fiz Zero Ainda comprou? Zero Certo, minha tropa? É padrão Fiquem da zona, certo? Pureza Ó as medidas dela aí Certinho de novo Pra vocês verem Vamos tá montando aqui Fechando Tô sozinho aqui Não sei onde tá meu tripé Então tô gravando só por cima aqui Certo, né, rapaziada? Um vídeo só rápido, certo? Vamos que vamos Galera, só atualizando vocês aqui, certo? É o seguinte Tô com esse cubo aqui, ó Que ele tá com uma adaptação aqui De eixo fixo, certo? Fez um trampinho Faz muito tempo que eu tô guardado Com esse cubo aqui Esse cubo dianteiro é o mesmo, certo? Pra quem viu nas montagens Era a blocagem, mano Então o que que eu fiz? Eu tirei a blocagem Saquei os enrolamentos Que é esferados, certo? E tirei essa tampa aqui Desse lado aqui Aqui tem uma tampinha Eu bati do lado de lá E saquei, tá ligado? Aí o enrolamento vai entrar aqui, ó Tá vendo o enrolamento aqui, ó? Vai entrar aqui o enrolamento Até caiu aqui, tá? Cadê o enrolamento aqui? Achei Ó, galera Aqui vai entrar o enrolamento dela, certo? Tá meio difícil aqui pra mim Ver e colocar ao mesmo tempo Ó Aí aqui eu vou bater o enrolamento, certo? Aqui Eu já saquei esse aqui já, ó Certo? Ela vai dar uma limpar Passar uma graxa nova E pôr do outro lado, mano E sacar, certo? E vai dar pra usar de boa, filho Você vai ver se quer ficar pureza Lembrando que é cubo Shimano Esferado Os caras falam que não dá pra fazer Dá sim, mano Só fazer um trampinho, certo? Vamos de marcha Quem fez isso aqui pra mim Foi o mecânico da bicicletaria Esse cubo tá guardado aqui Já tem uns anos Que eu usei numa roda Faz muito tempo E guardei, mano E aí, ó Hoje eu precisei, ó Acompanha Por isso que é bom você guardar as coisas, tropa Vamos que vamos Só marcha Galera Boa pra nós É o seguinte Só mostrando pra vocês aqui o trampo Como é que ficou, certo? É provisório, certo? Até arrumar um outro cubo Mas ficou bom, ó Tá aqui o enrolamento Deu umas pancadas aqui, ó O enrolamento ficou ali, ó Desse lado também, ó Ficou uma beiradinha do enrolamento aqui, ó Mas tá tranquilo Fechou aqui já outro dia Montei a bike, certo? E é o seguinte O problema do garfo Vai ser resolvido Aquele garfo era muito curta a rosca, certo? Fui na bicicletaria Troquei o meu nesse daqui E voltei vintão, tá ligado? Aí eu tenho que dar atenção nele aqui, né, mano? Vou pintar de preto mesmo Porque eu não tenho um spray mais branco E vou tacar o removidor pastoso nesse daqui, ó A espiga é maior, certo? Vai dar certo Porque no outro garfo Só tava pegando só essa daqui, ó Não pode Tem que pegar a direção inteira Tem que vir todas as pecinhas bonitinhas Aí aqui Não tem como encostar O cara falou que pode colocar assim mesmo, normal Que vai dar uma apertada segura Certo? Vou tirar aqui com o removidor pastoso E vou tacar um spray preto O que mais que eu comprei? Comprei essa garupa aqui, ó Que tava difícil de achar Eita, quase pegou no quadro Peguei a garupa também, ó Tá aqui já Certo? Padrãozinho Garupando aqui, ó Essa aqui é com as barrinhas aqui do lado, ó Padrãozinho, né, fi, ó Acompanha Essa é bonitinha Também comprei, galera Também comprei as pastilhas, certo? Pastilha SCS Comprei também pastilha SCS Já pra montar o V-Break Comprei o cabo Certo? Também o cabo Comprei a conduite Os terminal tá lá dentro Comprei também os terminal Também comprei esse parafuso aqui, ó Certo? A única coisa que vai faltar é a corrente, né? Mas a corrente Eu vou dar um jeito aqui Porque eu tenho Eu tenho essa corrente aqui, ó Só que ela tá, como? Que ela tá picada, ó Um pedaço, ó Dois pedaços Três pedaços Será que dá certo? Essa corrente aqui era da Gilson Quem lembra? Tá ligado Será que vai ficar bom aqui essa corrente, mano? Vai ficar muito pesada? Sei lá, né? Vamos ver A gente vai ter que montar essa corrente aqui E depois testar Pra ver se vai dar certo aqui, mano Porque ela é grossa É bom que ela não vai escapar, né? Jogar ela ali de lado, ali, ó Depois a gente Tenta montar ela Preciso de um martelo e um prego E o alicate já tem Certo? Agora vamos partir pra montagem aqui Quer dizer Partir pro trampo aqui, né? Vamos tacar um removedor Tacar só um pouquinho de lixa só E tacar uma tinta aqui Já era Galera, boa pra nós Olha como é que o garfo tá ficando aqui, ó Já tá aqui o removedor, certo? Já tá pipocando aqui, né? Vamos ver, né? O outro garfo deu trabalho pra tirar, hein? Vamos ver esse daqui, ó Esse daqui tá pipocando mais, ó Vamos ver, vamos ver Depois a gente compra um garfo sandal O que vocês acham aí? Qual garfo vocês acham que é bom? Já comenta aí, troca Por enquanto vai ser esse, provisório, né? Ó, tá pipocando aqui, hein? Vambora Que é um pouco mais alto Ó o trampão, troca Já tá saindo metade aqui, já, certo? Depois eu vou tacar um lixo aqui E jogar um sprayzinho preto E já era, filha Vambora Montar esse bichão aqui, né? Tá ligado? Pureza Galera, garfo tirado toda a tinta, certo? Agora estamos dando uma lixada nele, certo? Pra tacar uma tinta preta, né? Eu queria tacar o branco Mas não tem mais branco Então vai ser preto Porque ainda tem um pouco de tinta preta ali dentro, né? Certo? Ó Passar um lixinho aqui agora, ó Só pra dar uma quebrada, né? Porque já saiu tudo aqui já Só pra tirar o grosso que tá aqui, ó Depois tacar Não vai ter nem fundo Vai ser só preto mesmo Sem fundo branco, sem nada Só o preto Vamos ver o que é que vai dar Aí depois você tá com o verniz no garfo, certo? Vambora Marcha Vou deixar ele aqui Daqui a pouco nós volto aí Tacando uma tinta pra vocês Tacando não Mostrando, né? Porque eu tô sozinho aqui Então Vambora Já nós volto aí com vocês ele pintado E terminar de montar a bike, certo? Galera É o seguinte Já tacamos um fundinho aqui, ó De leve Bem de leve em pretozinho Só pra dar uma Deixa secar E depois nós vamos Tacar o grosso aqui, ó Acompanha Trampão, certo? Ó Acompanha como é que ficou o garfo, hein, tropa? Preto táxi Certo? Era pra ficar branco, né? Vai fazer o quê? Nós só temos preto Dá pra Curtir, né? Vambora A gente Aprovisa com o que tem, certo? Ó aqui, ó Dá pra ver melhor Tamo na loja, hein? Vambora Marcha nos trampos Deixa secar aqui E tacar um verniz Galera Boa pra nós É o seguinte Ó o garfo como é que ficou aí, certo? Pintei de pretão Ficou da hora E tá aqui o verniz também, certo? Já tá secando aqui E daqui a pouco Vamos montar No baicão Garfão preto Certo? Vai ficar pureza agora, hein? Agora vai dar certo Vamo que vamo Com mínimos detalhes Tinta profissional aqui Vai segurando Dela e tintas Tropa, garfinho Já tá no padrão, certo? Coloquei a pecinha aqui O cara falou que não precisa bater não Pra empurrar, certo? Lá ele Aí já tá aqui a graxa aqui Porque tinha montado o seco Agora nós vai pôr o garfo, certo? Vambora Tropa, já instalamos o garfo aqui, certo? Todo passo a passo Consegui colocar isso aqui, ó Encaixamos essa peça aqui também, certo? Porque no outro garfo Só dava pra usar essa daqui, ó Só dava pra usar essa Com esse garfo A gente conseguiu usar as outras peças E encaixar Tirar a pressão, certo? Virar o jogo que tinha Garfo montado Pintadinho no padrão, certo? Agora já estamos instalando aqui a garupa Ó Com o perrengue Pegou umas peças aqui Pra poder fechar um pouco o quadro Porque esse é muito pequeno Depois a gente vai tacar um eixo maior aí Vou apertar aqui agora Pra ver como é que vai ficar, certo? Depois eu vou pôr uns negocinho pra travar aqui, ó Que esse aqui fica correndo Mas vamos travar ela, certo? Vamos que vamos Galera, boa pra nós, certo? O freiozão tá montado aqui já, ó Certo? Só dá umas reguladinhas Tô apertando aqui ainda Garupa montada no padrãozinho Durinha Acompanha, filho Que agora tá Pureza, certo? Só falta a corrente agora Ela vai passar corrente aqui, né? Vai emendar ela, filho? Só por enquanto, certo? Ó Tem que só dar uma arrumada aqui no cabo aqui Deixar o cabo direto, ó Porque fica melhor Fica mais leve o freio, certo? Ó Manete estimando também, né, filho? Ó Ó Ó o barrezinho Pega, pega Ó Tá quase pronta, filho Tá quase pronta, rapaziada, ó Acompanha aqui Vai ficar Ó, mas tá bonita, hein? Cê é louco Pai, é o seguinte Tamo aqui terminando o baicão, né? Até já apareceu aqui no vídeo Sem querer aparecer Apareceu, né? Ó Já emendei as correntes e tudo Agora vou medir aqui Pra ver se serve Segura aqui, lavina pra mim Vamos ver se vai caber Eita, vai caber Vai sobrar goma ainda Amor, já tá pensando em comer Vai sobrar Vai sobrar Amor, vou ter que tirar esse daqui Com cinco, né? Tirar esse aqui, ó Dois, três, quatro, cinco, seis Vou tirar esse aqui Ó, tá bom Ó, troca Pra tirar a corrente é o seguinte Ó, não tem segredo Vai escolher o elo Procurar um prego bom Pra poder não entortar tão fácil Esse prego aqui é bom Vai marcar aqui, ó Certo? Antes de Antes de Confere um, dois, três, quatro, cinco, seis Acho que é isso aqui, seis É, e vamos bater com o martelo em cima aqui Pra poder afundar um pouco Esse agora marcou, ó Coloca o prego aqui, ó Ah, já pegou Virou já, né? Onde que nós tava? Paramos na onde? Deixa eu achar o goma aqui agora, né? No seis Ahn Tava no seis Aqui, achei, achei Seis goma Agora nós vamos pôr aqui assim, ó Põe o prego aqui Dá aquela pancada de leve Pancada de leve O certo é bater assim, né? Dez gol Mas nós tá batendo assim, ó Oito reais a coca, né? Não, oito reais a coca, né? Nove Nove, agora? É, nove reais Só de novo Continuação, tá gravando? Só Ficou na bolinha? Sim Agora vamos bater aqui, ó Pancadas Pá, pá, pá Pisa que tá difícil isso aqui pra tirar, hein? Nossa Esse aqui não quer sair, não Saiu Saiu Saiu, saiu Ó Garreira Galera, boa pra nós É o seguinte Marcão já tá aqui Procedimento montada, certo? Vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou Acompanha, ó Ficou legal? O que eu acho que vocês tem que mudar? O que eu acho que eu tenho que mudar aqui nela Olhando de visão Tem que trocar o garfo, certo? E o guidão que tá torto Essa roda dianteira também tá parando Fiz uma trampa ali, mas é provisória Depois vai ter que vir outra roda, certo? Ficar uma roda preta Com os raios pretos, certo? Corrente montada Corrente que era da Gil, certo? Meu parceiro aqui, ó Ficou pureza, certo? Roda VMAX atrás Reação preta Cubo da Gil Atrás Ficou padrão Ficou show de bola Essa VMAX aqui Ela é relíquia das relíquias, certo? Ó Freio montado Eu montei o freio Carinho fechando o regular Já tá Filé, certo? Mexendo os dois lá, ó Você tá mexendo mais Mas a gente vai mexer depois Carinho fez isso aqui também pra nós, ó Colocou câmera, certo? Ficou padrão Os pedalos da móvel Pé de vela Shimano Parcão ficou pureza, ó Acompanha Vou jogar essa visão aqui pra vocês aqui, ó Certo, minha tropa? O que vocês acham que nós tem que colocar nela? Se tá da hora O que vocês acharam? Como é que ficou, hein? Eu gostei, hein? Só tem que acostumar com os graus agora, hein, tropa? Que é mais difícil aqui, parece pra mim, hein? O grau milhão sai de boa O vacão Mas Outras manobrinhas aqui Tá meio treta É difícil Até o mão no chão Que eu não sei muito Não sai nem aqui Chega nem encaixo Tem que treinar bastante Ó os adesivos Como é que ficou aqui A dele, grau de bike Certo, a frente dela aí, ó Ah, tem que trocar o guidão Colocar, é... Aquela mesa mônaco também Não sei Aquela mesa mônaco combina com o guidão sorriso, né? Então, não sei Como é que vai ser, certo? Aí, ó Ficou show, né? A pintura então nem se fala, filho Melhor pintor das quebradas Bora Acompanho Essa aqui ficou padrão, hein? Só esse guidão Que tá meio estranho Ele tá matando O guidão e o garfo, ó Que tá matando aí Que eu tô vendo agora, certo? Vambora Vai, que ficou pureza Ó Sentado Montadinha do DL Acompanha o primeiro do DL, hein? Isso é louco, ó Ó essa aqui, tropinha Vambora, hein? Tá pronta a tropa, é nóis Agora é só dar grau E gravar uns bike vlogs pra vocês Certo? Com ela Só um salvinho, galera Boa pra nós Passando aqui pra finalizar Mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Já sabe Deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho Não precisa não perder nada Gostou do nosso projetão Montadinha Finalizada aí, certo? Pra quem quiser acompanhar o vídeo Não perdeu alguma parte Vou deixar uma playlist também Na descrição pra vocês Certo, minha tropa? Vamos que vamos Deixa o likezão no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Não precisa não perder nada Certo? Vai faltar alguns detalhezinhos Na bike Tipo, o garfo Vou ter que trocar mais pra frente O guidão, certo? Conforme a gente for mexendo nela A gente vai atualizando vocês, certo? O projetão já tá montado Vocês viram aí Como é que a bike ficou Eu gostei Então vamos que vamos Deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho Certo, minha tropa? Muito obrigada geral Que gostou Deixou aquele comentário E acompanha os próximos vídeos Vai ter bike vlog Com a montadinha, certo? Vamos que vamos É nóis E fui Um abraço